A honestidade é uma virtude poderosa que traz inúmeros benefícios para as nossas vidas. Eu sou o pastor Mauro Jorge e quero ajudá-lo na fé. Quando somos honestos, vivemos uma consciência tranquila, sabendo que estamos agindo de acordo com os nossos valores e princípios. Essa paz de espírito é inestimável, pois nos liberta do peso da mentira e da falsidade. Além disso, a honestidade fortalece os relacionamentos. Quando somos honestos com os outros, estabelecemos uma base sólida de confiança mútua. As pessoas ao nosso redor percebem que podem contar conosco, que não escondemos nada e que sempre falamos a verdade. Isso cria laços profundos e duradouros, permitindo que os relacionamentos se desenvolvam de forma saudável e autêntica. A confiança é um pilar fundamental em qualquer relação humana. A honestidade é a chave para construir e manter essa confiança. Quando somos honestos, demonstramos integridade e transparência, o que faz com que os outros se sintam seguros em nossa presença. A confiança é essencial para o bom funcionamento de famílias, amizades, parcerias profissionais e até mesmo para o desenvolvimento de uma sociedade justa e equilibrada. No entanto, vale lembrar que ser honesto nem sempre é fácil. Muitas vezes podemos ser tentados a esconder a verdade por medo das consequências ou por evitar conflitos. Mas, a longo prazo, a mentira sempre causa mais danos do que benefícios. A honestidade pode exigir coragem e determinação, mas os resultados são sempre gratificantes. Portanto, cultivar a honestidade em nossas vidas é um investimento valioso. Ela nos proporciona paz interior, fortalece nossos relacionamentos e constrói uma base sólida de confiança. A honestidade não apenas beneficia nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Meus amigos e meus irmãos, a honestidade é uma qualidade que nos torna melhores como indivíduos e contribui para a construção de um mundo mais ético e verdadeiro. Abraços a todos vocês!